Bom dia, bom dia, bom dia, leoninos e leoninas, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão. Eu sou o Felipe Santos, eu sou terapeuta, mestre, facilitador, quântico integrativo e oraculista. Sou fundador e proprietário aqui do Espaço Gratidão. E trago a todos vocês, semanalmente, tiragens coletivas e intuitivas para o signo de leão, certo? Lembrando que como são coletivas e intuitivas, não vai resoar com tudo. Nem tudo vai resoar na sua energia. Pegue para você somente aquilo que é seu e aplica também o teu signo ascendente e o teu signo lunar. Essas tiragens, elas estão destinadas a quem possui só o Lua ascendente. Vênus, Marte, Mercúrio e Júpiter no signo de leão, tá? Porém, se você tem algum outro ponto forte no signo de leão dentro do meu pastoral, ou se você está aqui para saber de um leonino ou de uma leonina, eu posso sim estar falando com você, ok? Queridas almas infinitas de luz, deixa seu like, inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. A interação e a participação de vocês, ela é muito importante para que o canal seja reconhecido e recomendado pelo YouTube, para que o canal cresça e assim a mensagem chega cada vez mais pessoas. essa mensagem de força, fé, esperança, luz, amor, paz, cura e prosperidade, ok? Queridas almas, para quem se interessar por leitura particular, meu contato está na descrição do vídeo. Convido vocês também a seguirem a Luciana Nath lá no Instagram e também a se inscreverem no canal Semente Desperta, que é o canal da Luciana, ela traz aí mensagem bem interessante, tanto quanto as minhas, tá? E aguarde aí, tem novidade chegando, alguns produtos, né? De uma parceria que o Espaço Gratidão está fazendo com uma arvaria, com uma lojinha de produtos naturais e gratidão infinita, ok? Vamos lá, salve a luz, salve o amor, salve o grande fruto criador, divina presença, eu sou Deus, Deus, salve toda a igreja de luz, de amor, de cura, de paz e de prosperidade, prosperidade, universo, energias, possíveis acontecimentos, orientações e direcionamentos para o coletivo do signo de leão. Universo, quais são as energias que leão precisa se atentar, que leão precisa saber, o que leão precisa fazer? Vamos lá, uau, cinco de espadas e um sete de ouro. Olha, esse cinco de espadas com esse sete de ouro, que não parou de craule, a derrota e o fracasso. Leões e leões, né? Eu tenho uma energia de frustração, de alguém arrependido, de alguém frustrado, né? Por causa de uma colheita que não aconteceu, por causa de algo que não chegou. Mas isso acontece por quê? Porque em algum ponto do trajeto, leão fez uma escolha errada. Leão, né? Foi imaturo, pensou pequeno, né? Ou confiou em pessoas que não eram confiáveis, tá? Nós temos energia aqui de leão frustrado, arrependido, se sentindo lesado, roubado, né? E assim, atrasando a sua colheita. Isso significa que você não vai colher mais? Não! Você vai colher. Só que vai precisar revisar algumas coisas e vai ter que se alinhar e trabalhar esses sentimentos dentro de si. Vamos entender o que exatamente está acontecendo aqui? Sim. Olha aqui. Nove de espadas, né? Nove de espadas. Leão muito ansioso, muito preocupado, pensando o pior. E assim, precisa curar isso daí, né? Eu não sei o que está acontecendo com leõezinhos e leuazinhas, mas vocês precisam trabalhar essa energia. Porque cinco de espadas, sete de ouro, uma colheita que atrasou, uma colheita que não chegou por uma escolha errada, né? É como se leão tivesse que auto-sabotado, tá? E muito por quê? Porque leão fica pensando no pior. Leão fica pensando, ah, isso não é pra mim. Ah, essa colheita não vai chegar, né? Ah, eu não mereço. Só acontece com os outros, comigo não acontece. Não, 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 não. Vamos curar, porque isso são crenças, né? São crenças... Desenvolvidas durante o percurso da sua infância até a sua vida adulta, tá? Essas são crenças enraizadas desde o tempo de infância. Então, convido você, leão, leoa, a analisar como era a sua vida na sua infância, né? O que ficou marcado, o que tá registrado aí no teu inconsciente que faz com que você não tenha esperança, que faz com que você não acredite, que faz com que você tenha, né, perdido a sua total convicção na fé, em Deus, no universo, tá? Nós temos uma energia de necessidade de cura da criança interior, necessidade de cura do teu passado, pra que você consiga trabalhar essas energias. Eu vejo aqui, né, o próprio leão sendo cruel consigo mesmo, tá? É hora de entender por que que você se auto-sabota. Eu vejo uma energia muito forte de auto-sabotagem aqui no campo de leão, e leão não conseguindo se desenvolver, né? Olha aqui. Leão muito ainda, né, preso à energia do passado, leão ainda olhando muito pra trás, e por causa desse passado, por causa dessas coisas de lá de trás, leão pensando pequeno. Leão muitas vezes tendo ideias geniais e não colocando em prática por quê? Porque fica sempre pensando o pior. Leão, é preciso trabalhar essa energia, tá? Não tá interessante... Olha aqui, ó. Energia de escassez. Energia de falta, de carência. Energia de doença. Energia de migalha. Não! Não é porque a sua infância foi desafiadora. Não é porque algumas coisas aconteceram, porque algumas coisas traumatizaram, algumas coisas, né, criaram padrões de crença, de comportamento, de vibração, de sentimento, que vai ter que ser assim a vida inteira. E cabe a você, leão, fazer o movimento contrário, fazer o movimento reverte pra transformar tudo isso. Porque ficar olhando pra trás e ficar sempre pensando o pior porque as coisas nunca deram certo e você achar que as coisas nunca vão dar certo pra você não é o caminho. É necessário que você pense grande. É necessário que você organize as suas ideias e tenha coragem de colocar em prática. Porque existe uma ideia muito promissora. Existe uma ideia de um início de um projeto, de uma ideia, de algo na sua vida pra você colocar em prática. Você só precisa planejar e organizar da maneira correta pra que você tenha êxito, tá? Energia para o coletivo de leão. Olha aqui, leão. Olha o óleo de copas aqui, leão. Poxa vida. Olha, óleo de copas e óleo de fada. Eu não tô falando pra vocês que tem aí uma super ideia na cabeça de leão. Eu não tô falando pra vocês que tem algo aí que leão pensa que o leão idealiza que o leão tem vontade de fazer tem vontade de falar né? Tem vontade de executar e muitas das vezes não executa por quê? Por causa das memórias do passado porque fica nessa preocupação porque fica nessa ansiedade porque fica sempre pensando o pior tá? Só que aqui eu vejo um ai de copas clareado por um ai de fadas tá? Existe o início de algo existe algo que que inicia que começa que 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 se faz na vida de leão trazendo aí uma imensa alegria uma imensa felicidade um transbordar de alegria por quê? A partir de uma ideia a partir de uma nova consciência de uma nova verdade de um novo início nós temos duas cartas super maravilhosas de início que são os ases ases de copas e ases de espadas é preciso que você vibre não adianta só estar no mental mas tem que você tem que sentir como se isso já tivesse acontecido sabe aquela coisa da lei da atração que os grandes mentores de lei da atração falam de você visualizar de você ver a coisa acontecendo e você sentir como que você sentiria é sobre isso ai de copas com ai de espadas é sobre isso não é apenas visualizar imaginar pensar mas é sentir então leão está numa ideia de novo olha aqui futuro promissor três de pau há uma luz no fim do túnel há um novo horizonte se fazendo presente na vida de leão o fundo do deck de leão é um ai de espadas vai de uma ideia presta atenção na sua mente presta atenção nas suas informações presta atenção nas comunicações com quem você conversa o que você vê o que você assiste presta atenção em tudo isso porque tem uma nova ideia tem um novo insight sabe aquela coisa de repente você está no nada e de repente aparece aquela lampadazinha com uma super ideia magnífica essa ideia magnífica vai te levar onde você deseja vai te fazer enxergar uma nova perspectiva um novo horizonte uma nova vida onde você renasce para o novo renasce para uma vida de verdade de prosperidade onde não há confusão há equilíbrio onde não há disputa há equilíbrio onde não há conflito há equilíbrio isso é pré-destinado na sua vida isso é do seu merecimento e você precisa acreditar nisso não dá pra ficar vibrando nesse nove de espadas o tempo todo não dá pra ficar vibrando sempre em pensar o pior que o pior vai acontecer que com você nunca vai dar certo porque vai você só tem que acreditar você tem que se desvencilhar nessas crenças que te impedem e te bloqueiam que fazem com que você crie barreiras com que você se auto-sabote que inclusive é o tema do texto de hoje do bom dia de hoje então se atente a essa energia receba execute agradeça salve 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 grande espirito salve 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 universo energia possíveis acontecimentos e orientações para o coletivo do signo de leão gratidão 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 bora 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 vamos lá energia olha aqui o nove de ouro o fruto tá maduro tem uma recompensa tem um ganho tem uma colheita de um fruto maduro não desista agora agora não continua falta pouco tá chegando tá chegando tá chegando como? né eu vejo você manifestando uma imensa gratidão porque essa colheita é do seu merecimento você trabalhou por isso você construiu isso e agora você vai colher os frutos agora você vai receber sua recompensa só não vale desistir só não vale desistir presta atenção nas informações que chegam presta atenção nas comunicações com quem você conversa o cavaleiro de espadas existe uma informação uma ideia algo que vem pra você aí pra trazer tudo isso presta atenção nove de ouro gratidão olha aqui é hora de começar a realizar seus sonhos é hora de começar a construir os seus sonhos principalmente pra quem é questão aí de trabalho de profissional de financeiro trabalho em equipe não queira carregar tudo sozinho tem parceria nova surgindo aí na tua vida tá tem proposta tem oferta tem coisa boa chegando leão uma nova parceria muito próxima né procure usar da sua criatividade expansão né comunicação procure trabalhar tem uma nova pessoa chegando na sua vida tá e eu vou falar pra você é provavelmente por causa dessa dessa quantidade de crenças enraizadas né em leão e esse é o censo do jogo de leão o sete de copas eu vejo movimento eu vejo você vislumbrando o caminho eu vejo abundância porém tá eu vejo você indeciso indecisa tá sobre algo só que presta atenção porque você já está esperando isso há muito tempo e essa é a oportunidade de você cocriar a realidade que você deseja tá é algo que vai se desenvolver gradualmente talvez até lentamente mas é algo que traz para outros que prospera é o momento da sua colheita aproveita que agora você colhe para produzir mais colhe para produzir mais é assim que funciona tá só que eu vejo você aqui indeciso se você aceita essa proposta ou não se você firma essa aliança ou não se você recebe essa pessoa na sua vida ou não e aqui quando estou falando de receber uma pessoa na vida pode ser um sócio pode ser um parceiro de trabalho pode ser uma promoção pode ser um novo trabalho pode ser uma pessoa no campo afetivo amoroso o fato aqui é que eu vejo você indeciso indeciso sem saber o que escolher e aí entra naquela coisa de você pensar a longo prazo e parar de ficar pensando porque o nove de espada de novo algo novo incrível e próspero chegando na vida de leão leão precisa entender que as perspectivas de futuro são muito positivas é como se a partir dessa energia que chega dessa ideia dessa pessoa dessa proposta dessa oferta dessas infinitas possibilidades que se colocam na vida de leão leão conseguisse enxergar o futuro finalmente né leão consegue enxergar uma nova perspectiva de futuro leão consegue vislumbrar a prosperidade a luz no fim do túnel e sair dessa energia de ansiedade de preocupação mas leão também precisa fazer essa parte pra parar de ficar pensando pior leão precisa fazer a sua parte porque começou o tarô com o nove de espada e termina com o nove de espada é hora de você segurar o reg é hora de você realmente não ficar vibrando nessa energia densa porque existe algo lindo e maravilhoso chegando pra você existe um novo começo algo novo nascendo na vida de leão mas leão precisa se sentir merecedor tá na hora de leão começar a buscar o autoconhecimento buscar se conhecer buscar se entender buscar reconhecer a luz que existe no seu interior a sua sabedoria interior o seu amor interior pra que consiga fazer as coisas realmente fluírem na sua vida lembre-se né é na verdade aqui né lembre-se preocupação não vai te levar onde você quer porque a preocupação essa energia de nove de espada vai fazer o que com o leão vai fazer leão se auto-sabotar então leão se você quer ver as coisas dando certo se você quer que as coisas fluam na vida de vocês vocês precisam parar de ficar vibrando nessa energia essa frequência é muito baixa tem algo lindo e maravilhoso pra acontecer na vida de vocês mas enquanto vocês continuarem nessa energia de auto-sabotagem as coisas não vão acontecer e tem algo lindo e maravilhoso acontecendo na vida de vocês se manifestando na vida de vocês já está no campo de vocês vamos lá mensagem do povo cigano para o coletivo de leão uau hein leão a energia assim começou esquisita mas ficou boa está boa está maravilhosa gratidão futuro promissor pra você leão não desacredite de você presta atenção nas coisas que você vai fazer não desista de você presta atenção no que está se colocando à sua disposição não desista de você você é muito maior muito mais incrível muito mais maravilhoso maravilhosa do que você pode imaginar abraça acolhe recebe tudo isso leão gratidão salve olha aqui parceria é uma nova parceria realmente tem uma nova parceria aí tá eu não sei se é no campo profissional se é no campo afetivo amoroso mas é uma parceria que ajuda a fazer as coisas fluir pra você colher o teu fruto maduro pra você pegar aquele nove de ouro que saiu lá naquela hora né temos a energia aqui de expansão comunicação criatividade prosperidade né é necessário que você acredite que você mereça porque enquanto você pensar que você não merece ser feliz enquanto você né isso pode ser inconsciente tá muitas das coisas que acontecem com a gente que a gente vibra são inconscientes então é necessário você seguir as orientações buscar o conhecimento buscar saber quem é esse leão quem é essa leoa que essa leoa gosta que essa leoa não gosta que essa leoa quer o que essa leoa não quer esse leão autoconhecimento gente ele é tudo porque o autoconhecimento faz com que a gente se ame faz com que a gente seja honesto com a gente faz com que a gente não se sabote faz com que a gente reconheça quem realmente nós somos energia para o coletivo de leão olha aqui ó tem mensagem aí tem comunicação aí uma comunicação que tira você dessa estagnação né e aqui o nove de espadas mais uma vez se apresentando né é hora de você revisar os seus planos é hora de você pensar melhor naquilo que você tá vibrando nas suas estratégias naquilo que você quer é hora de refazer o teu planejamento né eu vejo crescimento eu vejo desenvolvimento eu vejo aqui né a necessidade de você amadurecer essas ideias de você pensar grande com amor com pureza com aquilo que é divino mas pensar grande porque você merece porque você merece existe uma nova fase aqui existe uma grande novidade se fazendo presente na vida de leão uma grande transformação 13 é transformação vamos lá energia para o coletivo de leão é o fim de um ciclo e a colheita de uma grande recompensa é hora de enterrar o velho leão a velha leoa e deixar nascer o lobo pra que você receba as recompensas olha o nove de ouros aqui de novo olha aqui o oito a prosperidade né é hora né de colocar a mão na massa de trazer atividade pra sua vida é hora de encher o seu coração de alegria de felicidade de transbordar energia positiva pensamentos positivos e ir pra cima eu vejo um momento de muita prosperidade olha o rei de espada e o rei de ouro é você aí materializando alguma coisa é você entrando no fluxo da abundância se planeja se organiza traga aí essa vibração positiva e se transbordar de alegria pra que você consiga manifestar aquilo que é seu aquilo que é do seu merecimento aquilo que está predestinado na sua vida pra você fazer aquilo que você veio fazer aqui no planeta a praça só presta atenção nas suas escolhas pra não escolher errado de novo pra não se sabotar de novo lembra que a gente começou com cinco de espadas o cinco de espadas é a escolha errada que nos leva à frustração ao arrependimento à dor uma nova oportunidade uma nova ideia um novo início que se faz presente na vida de leão leão só precisa aprender e prestar atenção em como faz as suas escolhas quais são os parâmetros e por isso a necessidade de autoconhecimento enquanto você se negar a se olhar as coisas não vão fluir porque existe uma série de padrões de comportamento de criança enraizados em leão que fazem leão sempre pensar o pior e sempre se auto-sabotar então temos uma energia de algo bom temos mas leão precisa fazer a escolha correta e como que leão escolhe corretamente se conhecendo e escolhendo com o seu coração e não com a sua mente é hora de parar de racionalizar eu vejo um novo início eu vejo energia incrível e maravilhosa se manifestando no campo de leão energia dos mestres acertos e toda a fraternidade branca eloine de eloar divas e devas antioacante trafim de querubim chohan energia para o coletivo de leão olha aqui cleire e ástria eu sou a pureza divina eu sou a pureza divina eu sou a pureza divina assim é está feito leão use o teu passado como referência não como moradia não é porque foi de um jeito lá atrás que vai ser igual agora acorda é hora de você se abrir para enxergar esse novo horizonte para enxergar essa nova perspectiva cleire e ástria vamos lá cleire e ástria eloine cleire e ástria você tirou essa carta pois é o momento de trabalhar a pureza em sua vida principalmente a pureza de pensamentos e sentimentos conduza sua mente a fixar a atenção somente nos aspectos positivos construtivos e edificantes e dissolva toda energia negativa ao seu redor visualize um ciclo ou escudo de fogo branco envolvendo-o totalmente e purifique seu corpo e seu ambiente com essa energia selando tudo com um cinturão de pureza e harmonia fique atento atenta também a purificação do seu corpo procurando-se alimentar de produtos saudáveis e livres de toxinas ou oriundos do sofrimento de qualquer animal e assim é tá feito gratidão namaste deixa seu like se inscreve no canal comenta compartilha ativa o sininho bora ser feliz gratidão pra você desistir até a próxima tchau tchau um beijo no coração uma linda quarta-feira um lindo dia pra você que tá vendo num outro dia tchau tchau até gratidão